Aê, DJ vilão, original, tá? Choro dura uma noite, mas alegria vem pela manhã Diretamente estou de Love Funk, vale, Thiago na voz Thiago Diretamente estou de Love Funk Quando a tempestade passa, a gente vê que Deus ainda é fiel Vitória nunca vem de graça, ega a cabeça o que é seu vai chegar Esquece da vida escassa, sonha alto, vai jogar pro papel Começou errado, refaça, merece quem planta no olhar no céu E daí, no dia ruim, vou fazendo o melhor Pensando em um pouco além daqui Visando só o futuro, juro bem que logo nós volta a sorrir Correu com o usuário e pá, vendendo suas coisas, chamando de amor Se ele estivesse aqui hoje, sei que seria grato a você como eu sou Deus, só peço a sua mão e um pouco de atenção Tua bondade chega aqui, amém Deus, vida é foda e o mundo cão Eu peço de coração, socorre os que choram aqui também Deus, só peço a sua mão e um pouco de atenção Sua bondade chega aqui também Deus, vida é foda e o mundo cão Eu peço de coração, socorre os que choram aqui também Vem lá no B.T. Acredite, acredite Quando a tempestade passa A gente vê que Deus ainda é fiel Vitória nunca vem de graça, pega a cabeça o que é seu, vai chegar Esquece da vida escassa, sonha alto, vai jogar pro papel Começou errado, refaça, merece quem planta, não olha no céu E daí, no dia ruim, vou fazendo o melhor, pensando em um pouco além daqui Visando só futuro, juro, bem, que logo nós volta a sorrir Correu com usuário e pá, vendendo suas coisas, chamando de amor Se ele estivesse aqui hoje, sei que seria grato a você como eu sou Deus, só peço a sua mão, e um pouco de atenção, tua bondade chega aqui, amém Deus, vida é foda, o mundo cão, eu peço de coração, socorre os que choram aqui também Deus, só peço a sua mão, e um pouco de atenção, sua bondade chega aqui, amém Deus, vida é foda, o mundo cão, eu peço de coração, socorre os que choram aqui também É o WG Splash Funk, tá bom? Meu Deus, meu Deus 15 Obrigado.